Ai, estás me coqueteando, não estou colado por ti No começo era o sol, brilho intenso no olhar Nossos passos na dança, junto a deslizar Mas o tempo mudou e o vento soprou Agora vai, já não dá mais Que era doce, virou amargo Tão frágil, nosso amor se perdeu No tempo, agora vai, cada um pra o seu lado Agora vai, cada um pra o seu lado Amor acabou, já não dá nem pra lutar Agora vai, agora vai A porta está na mente, tu baby Não te guardo rancor Só deixaste dor em mim Agora vai, agora vai Agora vai, não precisas despedir Ei, não volte nunca mais Ei, eu estou feliz Te superou Eu amo essa mulher Ei, antes minha beldade Curios minha tempestade Vai só Vai, baby No começo era o sol, brilho intenso no olhar Nossos passos na dança Mas você estragou Mas você estragou Tudo, baby Ei, ei Estraga a estitura Baby Agora o baby vai Agora o baby vai Tudo leva, não quero mais saber Não quero mais saber As tuas lembranças Você me faz sofrer Você me faz sofrer Um gajo é que cozinha No cubico tem comida Mas você preferes comer Na boca louca Agora vai Agora vai A porta está na mente Tu, baby Não te guardo rancor Só deixaste dor Em mim Agora vai Agora vai Tu precisas de esperança Ei, não volte nunca mais Ei, eu estou feliz Te superou Eu amo essa mulher Ei, ei Não volte nunca mais Eu amo essa mulher Eu amo essa mulher